Foi uma muito preenchida visita marcada pelo diálogo e pelo ecumenismo, aquela que o Papa Francisco realizou à Terra Santa. Chegaram ao fim os três dias de peregrinação do sumo pontífice que culminaram na passagem por alguns dos locais mais sagrados de Jerusalém. No Muro das Lamentações, o Santo Padre abraçou um rabino e um professor muçulmano, ambos amigos de longa data, que vieram de Buenos Aires para o acompanhar nesta viagem. A Cúpula da Rocha no Monte do Templo foi outro dos pontos de visita. Francisco apelou ao fim da violência e das manifestações de intolerância, incitando a que todos os crentes cristãos, judeus e muçulmanos tenham livre acesso aos espaços sagrados. Em Yad Vashem, no Murial do Holocausto, o Papa falou com seis sobreviventes dos campos de concentração nazis e beijou-lhes as mãos. Os presidentes israelita e palestiniano, Simón Pérez e Mahmoud Abbas, foram convidados a deslocarem-se até ao Vaticano para rezar juntos pela paz. Ambos aceitaram o repto. O encontro deverá realizar-se no dia 6 de junho. Francisco sublinhou que todos devem respeitar a convivência religiosa e rejeitar a violência e o terrorismo. A última etapa decorreu no Cenáculo, local reverenciado pelos cristãos como tendo acolhido a última ceia. Um pequeno incêndio foi declarado numa igreja vizinha, no que muitos associaram ao descontentamento dos judeus que reivindicam aquele sítio como o túmulo do rei David.